E cresce a procura por jatos executivos na pandemia. O aumento foi de 20% em comparação com o ano passado. Os destaques da informação com Daniel Liar. Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas preferiram fugir das aglomerações dos aeroportos e passaram a utilizar a aviação executiva apesar dos preços mais caros. O crescimento apontado na movimentação foi 20% maior em 2021 na comparação com o ano passado. O CEO da Associação Brasileira de Aviação Geral, Flávio Pires, destaca que outro fator que também contribuiu para esta migração foi o aperto da malha aérea convencional. O voo executivo, em função de falta de alternativas na malha aérea regular, por força das circunstâncias, foi feita uma redução expressiva em maio das linhas aéreas, da operação das linhas aéreas em todos os aeroportos. Eles passaram essencialmente a voar em mais ou menos 40, 44 localidades. E as demais localidades precisaram ser atendidas por outros meios. E o Brasil, como é muito grande, muito espalhado, ele usou realmente as aeronaves da aviação geral para essa finalidade durante aquele período. Quem precisa se deslocar com rapidez no mundo dos negócios, onde tempo é dinheiro, recorre às aeronaves executivas. Esse luxo custa caro. Para se adquirir um avião, os valores chegam às alturas. E o que não faltam são compradores. Uma aeronave que pode, por exemplo, fazer a rota entre São Paulo e Moscou sem escalas, traz benefícios e comodidades. O vice-presidente para a América Latina de um fabricante de aviões sofisticados e de alta performance, Rodrigo Pessoa, destaca o perfil de quem busca essa facilidade. Grandes empresários. No Brasil, em geral, grandes empresários que usam principalmente a trabalho. Obviamente, usam também para férias, viagens a lazer, mas principalmente a trabalho. Voar num jatinho é quase como um sonho. No assento, há um painel que você controla todos os utensílios, como a luminosidade da cabine, a temperatura. Pode observar a rota da aeronave, a velocidade em que está sendo realizada a viagem. E, num simples toque, abrir a janela, tendo em seguida uma visão inigualável. Rodrigo Pessoa lista os fatores determinantes na hora de decidir comprar um bem de altíssimo valor agregado. A otimização do tempo, segurança, um avião com um custo operacional relativamente baixo e que te dê flexibilidade. É isso, realmente, o que eles mais procuram. Desfrutar de uma comodidade como esta é um privilégio para poucos. E o Brasil é um dos maiores mercados do mundo. Flávio Pires indica que a procura é tanta que estão em falta no mercado aeronaves usadas para venda. Não é à toa que o Brasil figura no topo das maiores frotas do mundo. Nós somos líderes, estamos entre top 3 dos mercados mundiais. Estados Unidos, evidentemente, puxa a fila muito à frente, mas estamos à frente de muitos países do mundo. Hoje, Brasil e Canadá disputam essa segunda, essa vice-liderança com muita propriedade já há muito tempo. Nós temos aí uma frota importante aqui no Brasil, cerca de 16 mil aeronaves da aviação de negócios, que a gente chama. Nós temos mais 10 mil aeronaves que são de frotas de outros regulamentos, não acompanhados aqui no nosso dia a dia, porque nós acompanhamos mais atividade empresarial. Mas temos aviação, uma aviação experimental, uma aviação desportiva muito forte aqui no Brasil também. A alimentação a bordo também tem um cardápio especial com um serviço de catering bastante requintado. Estar nas nuvens com todo esse conforto é caro. Um avião deste tipo chega a custar 62 milhões de dólares, o equivalente a 338 milhões de reais.